Parece que eu tenho que tentar falar de rir primeiro, gente E olha só, se eu ganhar esse desafio, olha gente, sério, tô Vamos lá Se eu ganhar esse desafio, o próximo vídeo já vai ser a prenda, porque esse já é o quinto e eu já ganhei três E eu já ganhei um, então se eu ganhar esse, nós vamos ter o sexto desafio Pro próximo aí, se eu ganhar o sexto, acaba também, aí se ela ganhar, enfim Porque se ela ganhar esse, gente, só vai sobrar dois desafios E aí ela ficaria com quanto? Mesmo que eu ganhasse os outros dois, ela ia ficar com três pontos e ela com quatro, ela ganharia de qualquer jeito Então se ela ganhar desse, já vai direto pra prenda Se eu ganhar, já vai fazer o sexto desafio, tá bom, gente? E aí, qual vai ser o nosso desafio? Tente não rir Eu aceito demais Eu separei alguns vídeos engraçados, eu separei três vídeos engraçados pra Tereza E Tereza separou dois São cinco vídeos pra deixar meio que um empate E a gente... Empate não, desempate Desempate E a gente vai reagir a esses vídeos Eu tô na TV Sei lá, então vamos lá Gente, só dizendo Eu fui eu que escolhi esse desafio porque eu queria dar uma vantagemzinha pra minha irmã Porque eu rio de qualquer coisa Fica somente quando eu tô com sono Eu não tô com sono agora, mas enfim Quando eu tô com sono e alguém fala qualquer palavra, tipo, sapato Eu começo a rir Gente, quando a gente é louca, vamos ignorá-la e vamos passar a minha irmã Mas eu tô rindo só de pensar no vídeo porque o vídeo é muito engraçado Muito, né? Vamos, gente Eu já tô rindo Como eu já fui eu posso rir Eu não vejo Gente, que vídeo de horas Gente, que vídeo de horas É muito engraçado Gente, é engraçado, mas... É só um cavalo Duas patas e fica tocando... Minha vez, vamos lá Vai, vai com um segundo Nem pode segurar a boca assim, é beleza Gente, aqui o negócio é com a concentração total Eu tô suando Ai, minha gente Não deu, gente Não deu certo, tá? Se eu... Você vai se ir no próximo já acabou, gente Eu não vou ir no próximo Eu vou segurar Vamos lá, terceiro vídeo Vamos lá Gente, tá bom Tá bom, né? Não, é porque não tem graça É só uma mulher que correu e pá Caiu Sim, quarto vídeo Peraí, deixou... Não Não, agora é o de Alice Não, é o de tadinho desse senhor Nossa Tá, agora a Alice vai mostrar o dela É o quinto E se nenhuma das duas rir no próximo Quer dizer, se eu rir Vai ter que mostrar mais Se ela rir, acabou E aí, se nenhuma das duas rir Vai ter que pegar mais Se eu rir, vai ter que pegar mais Não dá com conta Ah, não Se eu rir, acaba também Porque ela perde Se eu... E se nenhuma das duas rir É, porque então a gente vai rir em dois E eu ia ter em um Mas Se nenhuma das duas rir Vai ter que pegar mais gente Quinto vídeo Quinto vídeo Se eu rir, eu venho a sucir Se a Alice rir Vai Não, ela parou de ver Ela para de ver Não pode Alguém tem que segurar a cabeça dela Gente Olha a Alice Não, ela riu Ela riu Olha esse vídeo Olha esse vídeo Nossa Que engraçada Gente, nós estamos, né? Não, ela parava de olhar Então eu vou contar isso como uma falta Ela perdeu Não é Ela faz isso aqui, ó Então, gente A Alice perdeu Que legal Que legal Eu só ganhei um desafio, né, gente? É, e foi assim Desafio do biscoito Todo mundo ficou Pô, a Tereza perdeu Logo o desafio do biscoito Aí quando eu perdi Eu fiquei meio doido Eu acho que vou perder Gente, eu não vou nem ser desafio bacanas E aí eu venci Quatro dos dias Força, irmã Que vitória Gente, sério Mas foi isso Gente, espero que vocês tenham gostado E vocês tenham gostado Também com a gente Comigo, no caso, né? Porque eu fui a única que vinha Não, eu vim também Só que depois Também, né, meninas? Mas E a gente quer que vocês Digam aí de novo Quais são as prêmios Que vocês querem que eu pague, né? Porque eu perdi um desafio bacanas Então vamos lá Vamos ver aqui embaixo, né? Para a perdedora Alice Não, gente A gente está entre três prêmios Ela subir naquele negocinho Naquele bichinho Que tem no shopping E chamar as pessoas Para virem comigo Ela ir de pijama para o shopping Ou Ah, não Entre essas duas mesmo Então Eu não lembro qual era a outra Mas eu acho que Falei aí Primeira opção Falei entre um ou dois Primeira opção Subir no carrinho E chamar o pessoal para ir Eu tive uma ideia Por que eu não misturo os dois? Tu vai de pijama E chama o pessoal para ir Boa ideia também É, pronto Mas vocês acham aí embaixo O que vocês acham? E é isso, gente Final do nosso vídeo Esperamos que vocês tenham gostado Isso aí Deem like Se inscrevam no canal Né? E... E é isso Um beijo E até a próxima, gente Um beijo Tchau 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 Tchau